E aí amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar eu e meu pai, Rossano. Se não for inscrito, vai ajudar a chegar em inglês porque... Te ensinem nas notificações que o YouTube não está entregando notificações de vídeo novo. Deixe muito like. Deixe os dois nossos vídeos comentários, que eu estou muito sem ideia de vídeo. Abaixem muito os seus amigos para me ajudar a crescer cada vez mais. Me sigam no Instagram, arroba Wagner, deline da Silva, yt. Me sigam no TikTok, Wagner, deline da Silva, yt também. Me sigam na página do Facebook, Wagner da Silva oficial, yt. Wagner da Silva, yt. Me sigam no Quai, Wagner, deline da Silva, yt, acho que. Acelera! 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 Se inscreva. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.